O Brasil é um país de acolhimento, um país formado por refugiados. Recebemos sírios, haitianos, homens e mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos há mais de um século milhões de europeus, árabes e asiáticos. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.br E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.br